Salve, salve galera do canal! Então estamos aí com mais um review do Ricardinho. Hoje eu estou trazendo uma bike e atendendo a pedidos a SideX Gallant Expert. É uma bikezinha bem legal, vocês vão ver, é um custo-benefício, é uma bike nova aí no mercado. Quer dizer, tecnicamente nova, que ela está há um bom tempo, mas é uma bike bem massa. Segue a vinheta! Então galerinha, iniciando o nosso review de hoje, para quem não conhece Cascavel Paraná, terra linda gente e tal. Olha só que loja maravilhosa gente, ali é a Dias Bike e tal. Precisando de qualquer coisa, pode vir procurar o Herbert Ricardinho. Bom, seguindo aí gente, atendendo a pedidos, essa é a SideX Gallant Expert. É uma bike muito legal, tá? Ela é equipada com os componentes de qualidade, ela é fechada no grupo Shimano, tá? Então ela é uma bike 24 velocidades, no grupo Autos, ali ó, K7 de 8 velocidades, HG91, transmissão 11,32, tá? Pé de vela, pé de velinha triplo na dianteira, uma bikezinha muito massa. Câmbiozinho, ó, câmbiozinho Autos, beleza? Temos aí ó, suspensão dianteira, é uma suspensão Killing, tá? Com grafismo da SideX, suspensão com trava, uma bikezinha bem funcional. Freinhos hidráulico da VeloForce, uma frenagem muito boa. Os periféricos dessa bike, é equipado com os periféricos da Absolut, uns periféricos bem interessantes, tá gente? Ó, canote selim. Selimzinho da Selly Royal, muito confortável, padrão 1,5,5. Eu gosto muito dessa bike, vocês vejam aí ó, ela é equipado com aros V9 da Bizan, uns arinhos bem interessantes. Sistema de frenagem, ali ó, discão da Shimano, Center Lock. Sistema aqui no quadro, é o que eu falo pra vocês, o quadro tem uma boa geometria, tá gente? É um quadro muito bonito e ele é post-mountain já ó, pra quem sabe ali ó, sistema de frenagem na parte interna do quadro. Muito precisa, uma bikezinha bem legal. É um custo-benefício, sabe gente? Eu gosto muito dessa bike. Gosto porque ela é acessível. Então você precisa de uma bike que tenha 24 marchas, uma bike que venha com freio hidráulico, com valor de R$ 1.999, isso mesmo gente. Ela é uma bike de custo-benefício bem legal, uma bike assim bem interessante, você veja que ela tem um layout bonito ó. Vamos fazer um piscinoque aqui, pra vocês verem ela de baixo aqui ó, olha ali que bicicleta bonita. Então você veja, você faz uma presença numa trilha e ainda gasta pouco dinheiro, beleza? Atendendo a pedidos, trouxe essa bike pra vocês hoje. Até peço gente, as bikes que vocês tenham vontade e tem curiosidade de conhecer, peçam pra gente, façam os comentários aí no canal que eu sempre vou atender. Eu e o Grand Habit estamos aí pra atender vocês, tirar dúvidas, é isso aí. Galerinha, espero que tenham gostado de mais um review com o Ricardinho, trouxe uma bike bem diferente, tá? E é aquela ideia, olha. Vamos deixar curtidinha no canal aí gente, os comentários. Ah, lembrando, visite o nosso e-commerce aí ó, sempre vai estar abaixo o link da Futurcycle. A loja que traz todos os equipamentos necessários pra ciclismo pra vocês, com preço legal. Ou seja, a gente faz tudo isso pra vocês. Falou galera, aquele abraço. Adeus! 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 Adeus!